Gente, e se a gente tivesse um quadro que a gente fala sobre moda e ainda tem uns convidados especiais, assim, sabe, pra dar uma... Ô meninas, é pra vocês pararem de falar? Ju, a gente tá falando de tendência. Inclusive, let's talk. E aí, gente, vídeo novo aqui no canal. Estamos em um cenário diferente pra estrear um novo quadro que chama Let's Talk. E nesse quadro eu vou trazer diversos convidados pra vocês e a gente vai falar sobre um assunto diferente. E hoje é o Let's Talk About Fashion Trends. Eu trouxe duas convidadas super especiais pra estrear esse quadro e que tem muita propriedade no assunto. Maria Braz e Elisa Zazu. Que honra! Tô muito feliz de ter vocês aqui, meninas. Eu tinha que começar esse quadro com elas e pra gente falar sobre moda, que é um assunto tão gostoso, né? Até porque nós estávamos juntas no último Fashion Week. No último Paris Fashion Week. Três personalidades que amam moda, que vivem e respiram moda. Quais são as tendências que a gente mais aposta pra essa temporada e que a gente viu nos nossos Fashion Weeks? Pra gente começar, né, meninas? Uma das coisas que a gente mais falou, que a gente viu muito, foi realmente a volta dos clássicos nessa temporada. E o quanto que a nossa geração, né, a Gen Z, traz de uma forma repaginada pra nossa realidade. E eu acho que uma das coisas que eu mais senti foi a paleta de cores. E vocês? O que vocês acharam? Total, a gente tava conversando antes sobre a volta das cores neutras. A gente tá um pouco cansado, eu acho, né, do color blocking, das cores muito saturadas. Eu acho que teve muito também desse minimalismo, das alfaiatarias estruturadas, só que, igual você falou, uma releitura delas. Eu acho que as marcas, elas têm cada vez mais revisitado os seus próprios arquivos, os seus próprios códigos. A gente viu o Dolce & Gabbana, né, com a Kim. Foi totalmente uma revisita, tanto que cada peça tem o ano, né, de que ano foi tirada. Mas você foi no Tzili, né, Li? Eu fui, Má, foi incrível, a Kim tava lá. Foi incrível, mas foi bem isso, eu acho muito legal. O dia do desfile foi o dia que chegou a coleção da Kim nas lojas, que foi uma coleção antes. Então isso que você falou de ter nas etiquetas o ano daquela peça original, né, antes da releitura. Eu achei isso muito legal. E qual foi a trend que mais te chamou atenção, que você mais viu desfilando, e que você gostou muito em Dolce, por exemplo, ou em outros desfiles que você viu, Lili? Em Dolce, com certeza, foi o lingerie. E a releitura desse lingerie, porque eu acho que a Dolce é uma marca muito sexy. Muito sexy. Muito feminina. Mas, igual a Má falou, eu acho que ele fez uma releitura desses lingeries, e trazendo o lingerie pro outwear, eu amei. Tô doida pra usar. Eu acho que um dos meus favoritos foi a Alessandra Rich. Lindo as meias de renda, e são meias que não são inteiras, né, elas são 3 quartos. E tem até um que é fetichista, assim, né? Porque a renda, a gente fala, né, o comeback da renda. E a renda, teoricamente, ela é muito clássica. Às vezes a gente associa com uma peça mais senhoril, e a gente tá vendo ela de uma forma extremamente sexy, mais justa, mais... Enfim, mais jovem mesmo. Falando nisso, que foi aquele... Nossa, aquele look que a Maria usou em Paris, todo de renda colado. Ai, você gostou? Eu já falei pra Maria que eu tô na fila. Fica emprestada. Fica como uma segunda pele mesmo. Uma segunda pele. Eu acredito que as marcas, elas tão brincando muito com isso, de trazer a segunda pele, seja na legging, seja nos tops, que a gente vê muita transparência. Eu acho legal falar da legging, porque eu acho que tem pouca gente falando. E a legging voltou com tudo, em todos os materiais, além da renda, né? Ontem a gente viu de vinil no desfile que a gente foi. É por isso que eu tô doida pra usar uma legging de vinil. Inclusive, a gente viu no próprio desfile do Rinaldo Lourenço, né? Que vocês estavam lá. Foi incrível. Uma coisa que chamou muita atenção foi justamente essa mistura, né? Dos clássicos com um material que é super textista, né? Que é o látex. E o desfile que nós três estávamos, Isabel Marran, também teve muita legging. E tinha uma carinha de Disney, anos 2000. Tinha! Mas sabe outra coisa que me chamou muita atenção? Foram as botas, inclusive, em Isabel Marran, As botas super altas. Super altas. Eu acho que tem essa brincadeira de, tipo assim, Está aparecendo pele, mas ao mesmo tempo não. Tem tampado mais as pernas. É aquele tease, né? É o tease. Você mostra, mas você não mostra. Você mostra, mas de um jeito sexy. Sim, diferente, repaginado. E eu estou viciada em botas, não é à toa que hoje a minha bota é a perna inteira. Nós duas! Ai! Que linda! Inclusive, ela com um lançamento de miu-miu maravilhoso. Fiquei excluída. Imagina! Ah, Maria, a gente troca. Mas eu acho que é muito legal, assim, a gente ver o novo comprimento da bota, né? Que a gente tem visto muito. A gente sai daquelas botas mais curtinhas. Na verdade, a gente não sai. Eu acho que nada sai, né? A gente só vê mais em evidências. Mais em evidências, é. Sim, sim. E a bota over the knee, ela teve uma fase em alta, né? Sim. Ela caiu e agora voltou. E foi pouco tempo. O que vocês gostam de brincar também, assim, no styling? Maria, inclusive, está de alfaiataria e colocou um colar super lindo. Eu estou toda de alfaiataria, que, enfim, super clássico. Até com o coletinho, né? Para fazer essa história completa da alfaiataria, meio masculina. Que eu adoro essa brincadeira genderless. E um maxi colar de gatinho, que eu acho que... Bem básico. Bem básico. Eu sou suspeita. Porque, do mesmo lado que eu amo essa história que a Maria falou de usar um look mais neutro, de jogar um acessóriozão, ou outra coisa que eu estou doida para usar, é um look neutro com um ponto de neon, por exemplo, no pé. Eu vi isso, lindo. Só que com acessório, eu sempre fui muito minimalista. E eu tenho visto muito até nos red carpets. Quase que nenhum acessório, ou se escolhe um, é um que vai fazer... É um máximo. Um maxi que vai fazer aquele look, que vai transformar aquele look. Eu acho que essa história desses acessórios maiores, desses maxi, tem muito a ver com esse momento dos clássicos, né? Das roupas mais mínimos. Então, acho que as pessoas, elas querem escolher algum ponto para chamar a atenção do look. Enfim, eu acho que empodera, né? Você está com os lacinhos. Sem os lacinhos, não seria o mesmo look que é. Exatamente, é o toque final, né? Mas você sabe que essa fita no cabelo que você fez, é uma coisa que eu também vi muito nos desfiles. É uma forma de você fazer o seu styling, o seu acessório, o seu look. Então, você pega uma fitinha, você brinca com ela do jeito que você quiser. É muito legal isso, você poder criar. Seja para fazer uma pulseira, um choker, pôr no cabelo. Cabelo, é, incrível. Vocês acham que tem um toque também, talvez, do TikTok, das redes sociais? Porque a gente vê cada vez mais que a nossa geração tem brincado com coisas. Por exemplo, a gente quer fazer um lacinho, ou então o vídeo dele também, que ela brincou de colocar um laço no fone. Vocês acham que isso influencia muito na forma como a gente tem se comportado e também essa criatividade? O que vocês acham? Eu acho que sem dúvidas. É muito gostoso isso que a gente estava falando de criar. Então, você poder fazer o que você está sentindo vontade no momento, né? Com a sua criatividade, você criar alguma coisa nova. E também trazer, eu acho que, o mood para o styling da roupa. Sim. Então, o styling, né? Víde como a gente quer se sentir com aquele look, como a gente está se sentindo no dia. No dia. E é isso, moda é muito sobre expressão, né? Sobre como a gente está se sentindo, como a gente quer se mostrar para o mundo. Como que vocês fazem a criação do próprio look de vocês? Vocês preferem pegar ele, não, eu vou vestir essa roupa. Ou vocês vão nesse toque surpresa? Ou vocês têm alguma referência? Ah, eu pego de uma pessoa que eu acho interessante e eu trago para o meu mundo? Eu gosto de referências, mas ao mesmo tempo, eu acho que com as referências, a gente vai pensando em ideias novas. Ontem, eu estava me arrumando, eu ia fazer um delineado que alongaria o olho. Eu falei, mas será que a gente não faz uma forma geométrica? Eu fiz um triângulo no final, um triângulo no início. Eu nunca tinha visto ninguém fazer. E hoje, quando eu estava fazendo a beleza, eu já comentei desse seu delineado. Então... Eu levo maquiadora, olha esse delineado, Maria. Nunca tinha visto ninguém alongar. Porque eu acho que a gente vai sentindo na hora, né? O que a gente quer usar, o que a gente quer imprimir. A minha roupa era toda preta de renda, então eu queria trazer essa coisa mais moderna. Eu concordo muito. Eu acho que isso é coisa de referência. A gente consome o que está sempre consumindo moda. Então é muito legal ter referência, mas também é muito importante não perder a sua personalidade, sua autenticidade. Esse look que eu estou hoje, por exemplo, foi desfilado agora na Miu Miu, pela Bela Radice, minha musa. A faixinha com o top. Mas eu quis fazer uma releitura dele. Então eu não quis usar exatamente como ela desfilou. Eu quis fazer com o cabelo solto, eu trouxe uma calça, usou com a saia. E ficou muito lisa. Obrigada, era isso que eu queria. E se vocês fossem eleger um look que é sem erro? Que é aquele que vocês vão... Alvaia daria. Alvaia daria. Eu acho que é o clássico que nunca sai de moda e que está no guarda-roupa de todo mundo. Eu acho que é uma coisa que estava muito presente nos looks. E agora, nessa temporada, parece que várias marcas decidiram Ah, vamos colocar laços no cabelo. Inclusive, a Eli, belíssima no baile do ponto, com laços no cabelo. Ficou incrível. Feito com o próprio cabelo, né, Eli? Foi. Como que foi isso? Na verdade, assim, tinha um laço grande, que era com o meu cabelo. E os outros, a gente bateu com antecedência, foi feito com aplique. E ele levou já os laços prontos. E a gente foi criando na hora. Nossa, ficou demais isso. Encheando os cabelos de laço. Obrigada, amiga. E Maria? Eu acho legal a gente falar dos cabelos que apareceram na Miu Miu. Então, não é que o cabelo está só messy. Não, tem realmente um tufinho de cabelo para cima. Achei isso muito interessante, essa desconstrução da beleza. Outra beleza que eu amei, que a gente viu agora nas passarelas, foi na Prada. Os cílios coloridos. Eu achei incrível, que eram cílios coloridos e tinham um leve delineado. E o resto da beleza bem clean. Tem tendências que não saem só das passarelas, né? Aliás, muitas delas são ditadas por meninas que são influentes. E uma que a gente estava comentando no início foi o blush rosa, que encontra com a sombra, com o olho. E fica tão lindo, tão delicado, tão harmônico. Enfim, viralizou no TikTok. É. E tá todo mundo certo. E eu acredito que agora, mais do que nunca, as redes sociais ditam muito mais o que vai vir. A gente vê no TikTok, a gente já tenta reproduzir. Principalmente na nossa geração. Traz esse quê de curiosidade. Traz esse quê de você tentar reproduzir, tentar criar também. E que qualquer um pode fazer, né? Qualquer um. Qualquer um pode fazer na sua casa. O TikTok, eu acho que humaniza muito as coisas. Humaniza. E falando em truque de styling, eu tenho um que eu acho que é um pouco polêmico. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham da sua preposição de calça e saia, que nós vimos muito nos estúdios? Gente, eu não falo mais nada. Porque tudo que eu falo que eu não vou usar, eu mordo a língua. Só que eu demoro pra me acostumar. Esse eu ainda tô me acostumando. Vocês acham que vai pegar ou... Eu acho que em algum momento pega. Vai ser igual a sapatilha? Eu acho que já pegou. Nossa, pois é. Eu acho que já pegou. Eu acho que já pegou. O que foi mais marcante pra vocês? O que vocês acham que seria uma aposta, assim? Uma super trend? Gravata. Eu ia falar que camisa branca. Camisa branca com gravata. Ah, uma coisa que eu vi também no Valentino é a geometria das formas no P&B. Achei aquilo tão bonito, tão novo, assim. Sim. E as calças jeans com comprimento super alongado, arrastando no chão. E só com o biquinho do escarpão aparecendo. O escarpão, inclusive. O escarpão. Que voltou muito forte. Muito. E sempre de uma forma menos óbvia, né? Porque antes era só com aquele salto, agulha, o escarpão fininho. E agora a gente tem uma geometria no salto. Gente, e os que tem rios que estão de volta? Com saltos super alongados e um saltinho mínimo. Olha o tamanho desse salto. Exato. Mas pra gente encerrar, vamos recapitular? Top 3 de cada uma. Quais os 3 trends que vocês acham que vão bombar? Vamos. Os meus favoritos são a gravata preta, o cabelo bagunçado, essa beleza bagunçada e um toque de neon num look neutro. Os meus, eu acho que eu vou recapitular pra leggings, de todas as texturas. Renda, sempre dessa forma revisitada e menos clássica, menos óbvia. E por último, os tons neutros, como o marrom e o cinza, que estão super em alta. E o meu top 3 pra gente encerrar, bota super over. Também acredito muito no balonê, camisa branca e olha só, eu indo pro quarto, que são as peças de acrílico, ó. Sabe todas aquelas peças transparentes que a gente tem visto? Seja as bolsas de vidro ou os saltos transparentes, ou então as bolsinhas, sabe? Mais transparentes, eu acho que vai ser uma super trend também pra gente ficar de olho. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, agradecer minhas primeiras convidadas que estrearam o Let's Talk comigo e comentem aí quais próximos convidados vocês querem ver aqui. Próximos assuntos também, né? Porque as meninas já se ofereceram, então eu vou chamar elas, mas... E é isso, espero que vocês tenham gostado, meninas. Obrigada. Espero que a gente esteja de volta logo. Em breve. Em breve. Então comenta muito aí pra elas voltarem, tá? E sigam a gente nas redes sociais. Foi isso, espero que vocês tenham gostado do Let's Talk e até a próxima semana. Beijo. Bota super over. O que é que eu tinha pra falar? A gravata preta nos looks da roupa... Não, vai de novo. O que tá acontecendo no meu cabelo? Eu não tô vendo o que tá acontecendo. Nada, porque tá bagunçado. Obrigada, filha. Não, 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 só tá horrível. Tem que ser mais rápida. E se a gente tivesse um quadro que a gente fala sobre moda e ainda convida os candidatos? A gente convida os convidados. Você é muito diferente. É tipo, curte, comenta, compartilha. É tipo... E aí, eu vou... E aí, eu vou...